Olá, meu nome é Raquel Ferreira, tenho 23 anos e trabalho em um restaurante de estágio em Pobal. Fui um dos meus locais de estágio quando eu tirei o curso técnico variante de restaurante-bar na escola secundária. Posso dizer que foi um dos meus locais de estágio preferidos porque o apoio que tive dos meus colegas e da chefe Margarida Tomás ao longo desse curso foi, sem dúvida, muito importante. E acho que em Pobal este será um dos melhores sítios onde alguém poderá estagiar e quem não sabe no futuro poderá ter aqui um ótimo local de trabalho.